A Câmara Municipal de Juiz de Fora participou da ação social em comemoração aos 26 anos do 27º Batalhão da Polícia Militar de Juiz de Fora, realizada no sábado, dia 27 de novembro. A ação reuniu serviços gratuitos de assistência, saúde e lazer. O evento na Praça de Benfica, a Câmara Móvel esteve presente mais uma vez, trazendo serviços do CAC, Centro de Atenção ao Cidadão, e também do CIAN, Centro de Atendimento Integrado da Mulher. Este, um dos mais novos serviços oferecidos pelo Legislativo e cuja procura tem aumentado a partir do atendimento nos bairros. É muito importante para nós estarmos aqui e trazendo também a Câmara para ficar mais próximo do cidadão e da cidadã. Nós temos um portfólio de serviços, são muitos serviços prestados pela Câmara e são serviços essenciais. Nós estamos vendo aqui pessoas que precisam da certidão de nascimento, segunda via e a orientação sobre a carteira de identidade, a segunda via do CPF, além da orientação jurídica, da formação dos currículos, nosso Centro Integrado de Atenção à Mulher, do Centro de Valorização da Vida. O cidadão e a cidadã cada vez mais próximas da Câmara Municipal. É isso que nós queremos. Nós estamos comemorando um resultado operacional bem expressivo, redução do crime violento aqui na cidade em torno de 10%, redução da taxa de homicídio consumado em torno de 15%, graças a uma tropa muito aguerrida que trabalha com foco operacional, com discernimento, um apoio muito grande que a gente recebe do Comando Geral e da Quarta Região, então um trabalho que é muito focado no atendimento às demandas da comunidade. Na tenda montada pela Câmara Móvel, os cidadãos puderam tirar dúvidas, como o Flaviano, que precisa fazer uma nova carteira de identidade. Está antiga a foto, aí eu preciso trocar, e aí eu já aproveitei o embalo e passei aqui já, e já vim ver como que está, aí já resolve tudo de uma vez. Serviços de saúde sociais oferecidos durante o evento, como medição de pressão, medição de glicemia e corte de cabelo, também tiveram grande procura. A questão da saúde nem se diz, é imprescindível. Aqui se descobre pessoas que às vezes estão com algum problema, alguma situação, e com certeza vai ser encaminhado para uma unidade de saúde para fazer os tratamentos necessários. É importante isso para a gente, para a comunidade, né? A gente precisa, precisa muito, é um apoio muito bom. Isso é importante, né? A área de lazer para as crianças, de outras comunidades aqui em torno de Benfica também, né? Que é a região norte, que eu falo que é o coração da cidade, né? A ação social teve a participação de diversos órgãos públicos e privados e foi prestigiada pelo público e pelas autoridades. Esses serviços que são oferecidos, isso é de grande valia para a comunidade, porque as pessoas sentem que, principalmente os mais carentes, que elas têm valor. Valor como? Do serviço que é oferecido. Oferece os serviços, as orientações, a presença. Vale a pena ter sempre isso, que é só ganho dos dois lados. A importância do relacionamento, do intercâmbio entre as instituições fortalece todos os sentidos, tanto o lado político quanto o lado operacional das coisas acontecerem no município. Por exemplo, a questão da segurança pública, né? É uma interação política com a Câmara, né? Que apoia aqui nessa ação social e fortalece a instituição polícia militar quanto a instituição para melhorar a segurança pública e aproximar essas instituições da sociedade, da comunidade e trazer essa prefeitoria para eles. Esses momentos de ação cívico-social, que a gente chama de aciso, né? Ela é um outro importante momento também de a gente juntar os outros órgãos, os outros parceiros que lidam diariamente com a comunidade para que a gente esteja junto, para que a gente esteja junto, exercendo aí essa atividade comunitária aqui, principalmente na Zona Norte, que é um dos nossos principais centros aqui, nossos polos comerciais, os nossos principais locais de ação da Polícia Militar aqui na Zona Norte de Juiz de Fora. Uma forma bastante simples de a gente estar em contato direto com a comunidade, né? Nessa prestação de serviços que são tão essenciais para a comunidade. Nessa prestação de serviços que são tão essenciais para a comunidade.